Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu estou de vermelho para combinar com a minha carteira porque a gente vai falar sobre como ser aprovado na OAB de preferência de primeira. Então se você sonha em um dia ter a sua, vem comigo que eu vou te contar tudo o que eu fiz para conseguir a minha aprovação. E a minha primeira dica é estude desde o primeiro período. Se você já está no sexto, no sétimo período, não tem problema porque o que eu quero dizer é que comece a estudar o quanto antes. Às vezes a gente acha que por a OAB ser uma prova que a gente vai fazer só no final do curso a gente pode deixar para estudar ela depois, mas se você começar a estudar desde o primeiro período da faculdade você vai ter muito mais facilidade para estar fazendo a prova. E claro que você também tem que estar estudando da forma correta mas isso eu vou estar falando mais para frente no decorrer do vídeo. Estudar para a OAB não quer dizer que você vai deixar estudar para a faculdade muito pelo contrário, se você estudar para a faculdade desde o primeiro período com seriedade, com compromisso esse estudo vai ser aproveitado lá na frente quando você for fazer a prova. Então estude muito para a faculdade, dê preferência para estudar por livros, de preferência os livros que são cursos que são coletâneas, evite os livros que são esquemas ou resumos porque o conteúdo deles é um pouco menor faça resumos, faça muitas questões, mapas mentais, porque isso vai estar te ajudando a fixar o conteúdo e lá na frente você só vai precisar revisar ele ao invés de ter que estudar tudo do zero. E antes de ir para a próxima dica, deixa eu me apresentar. O meu nome é Michele, aqui no canal a gente fala de desenvolvimento pessoal, de autocuidado, dicas de estudo, de organização, de produtividade então se você se interessa por esse assunto, não deixe de se inscrever no canal, comente o que você está achando desse vídeo e curta. E a outra dica é você estar sempre fazendo revisões. As revisões são muito importantes para a gente estar fixando o conteúdo. E essa é uma das melhores formas de você dizer para o seu cérebro que aquilo que você está estudando é importante e merece ser lembrado. Então, de tempos em tempos, revise o que você estudou naquele período. Você pode estar revisando quando o seu período acabar ou então no início do período. Na minha faculdade, a gente tinha o que eles chamavam de teste de progresso, que nada mais era do que uma prova, como se fosse um simulado que tinha todas as questões que a gente tinha estudado até aquele período. Então, no primeiro período, o conteúdo foi só o que a gente estudou no primeiro período. Mas no quinto período, por exemplo, era o conteúdo do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto período. Assim, a gente era obrigado a estar revisando esse conteúdo. Se na sua faculdade não tem isso, faça isso por conta própria. Então, de tempos em tempos, revise aquilo que você estudou, que aí lá na frente vai ser muito mais fácil de você lembrar desse conteúdo. Bom, agora, especificamente para a primeira fase, a dica que eu tenho para dar é façam muitas questões. Porque a primeira fase é uma prova de múltipla escolha. Então, você precisa treinar para essa prova fazendo questões de múltipla escolha. Ler livros é importante, fazer resumo é importante, mas você só vai estar preparado de fato para a primeira fase se você fizer questões, se você fizer as provas anteriores, se você estiver fazendo simulados. Porque, pensa comigo, como que um corredor se prepara para uma prova de corrida? É correndo, não é? Ele pode até fazer alongamentos, ele pode fazer musculação, porque vai estar ajudando no desempenho dele. Mas, para ele treinar para uma prova de corrida, ele tem que correr para ver o desempenho dele. Ele vai ver a distância que ele percorreu, em qual tempo que ele percorreu. E o mesmo serve para a gente, que vai fazer uma prova teórica. Então, você precisa fazer questões, você precisa fazer simulados, medir o seu tempo, corrigir o seu simulado, ver no que você está errando mais, no que você está errando menos. E assim você vai evoluir. E para a segunda fase, é a mesma coisa. Você vai ter que ter o seu estudo teórico, mas você também precisa fazer as provas anteriores, até mesmo para você se habituar com o enunciado, se habituar com o tempo de prova, com o modelo de questão. Tudo isso, você só vai ter domínio, você só vai ter segurança para estar fazendo, se você praticar da forma correta, que é fazendo as provas anteriores. Se você não tiver tempo de estar fazendo uma prova por dia, né, ou toda hora estar fazendo uma prova, porque leva tempo para a gente resolver as questões, para fazer a peça principalmente, o que você pode estar fazendo é o esqueleto. Esqueleto nada mais é do que você vai ler a peça, você vai identificar os elementos dela, e ao invés de você escrever a peça por inteira, linha por linha, você vai como se fosse fazer tópicos, colocando as partes principais, colocando as teses principais. Então, você vai colocar lá, endereçamento tal, autor tal, aí ao invés de você colocar toda a qualificação, você só põe autor, qualificação, aí você põe o nome da peça, o fundamento, o réu, e aí depois você só enumera quais foram as teses utilizadas, você não precisa discorrer sobre todas elas. Isso, como eu falei, é bom se você não tiver muito tempo para estar resolvendo as questões, porque você vai estar raciocinando, você vai estar pensando, e você já vai também conseguir estar corrigindo a sua prova para ver se pelo menos você acertou as teses, que é o mais importante, né? A gente está acertando quais vão ser as teses usadas na prova. E se você tiver com dificuldade de identificar qual é a peça, não tem outro jeito, a gente tem que fazer as provas anteriores, porque quanto mais você fizer as provas anteriores, você vai ver que tem um padrão. A banca, ela vai te dar indícios de qual é a peça. Então, se a sua peça for uma petição inicial, o texto, ele vai deixar não explicitamente, mas ele vai te dar indícios de que ainda não se iniciou o processo. Se for uma contestação, ele vai falar que já teve a petição inicial e agora você tem que apresentar a peça cabível. Se for um recurso, ele vai falar que o processo teve o início, o meio, a sentença. Então, essas coisas você só vai pegar se você ficar lendo as provas anteriores. E na segunda fase, como a matéria é livre, você pode estar escolhendo, é importante que você escolha uma matéria que você tenha afinidade. Eu não sei se isso foi exclusivo da minha faculdade, mas muitos professores falavam que a prova de penal era mais fácil. Só que penal é uma matéria que eu não tinha muita afinidade. Não é que eu não gostava, mas não era o que fazia os meus olhos brilharem, sabe? Eu nunca tive muito interesse em penal, em processo penal. Eu sempre gostei muito de direito constitucional e direito administrativo. E aí, para fazer a segunda fase, eu acabei escolhendo direito administrativo porque era uma matéria que eu gostava, era uma matéria que eu sabia que eu ia ficar ali o final de semana inteira estudando, que eu ia ter interesse em pesquisar os assuntos. E também, um dos motivos que fez eu escolher o direito administrativo é que é uma matéria mais curta em relação às outras. Mas, como eu falei, isso é uma escolha sua. Só você vai saber dizer qual é a matéria que você mais gosta, qual é a matéria que você vai ter mais facilidade em estar estudando, em estar identificando qual vai ser a peça. Tem que ser a matéria que você realmente goste, porque você vai passar muito tempo estudando. São horas e horas, final de semana, que você vai deixar de sair para estar ali estudando. Então, tem que ser algo que você goste. E se você achar que você sozinho não dá conta de estar estudando, se matricule em um cursinho. Eu me matriculei apenas para a segunda fase, porque como eu não gosto muito de videoaula, para a primeira fase eu achei que não seria necessário e deu super certo. Eu estudei por questões, estudei com os meus materiais da faculdade e foi bem tranquilo passar na primeira fase. Já para a segunda fase eu me inscrevi no cursinho, mas porque eu queria que as minhas peças fossem corrigidas, né? E no cursinho você tem essa opção de estar enviando o simulado, que o cursinho, toda semana ali, ele fornece um simulado para você estar fazendo e você pode enviar que os professores corrigem a sua prova de uma forma individualizada. E aí, por esse motivo, eu que estou fazendo o cursinho. Mas o cursinho é bom porque ele já vai te dar ali mastigadinho tudo que você precisa, tem as mentorias, eles vão ler o edital e vão te falar o que é importante, o que você pode e o que você não pode fazer. Então, até mesmo se você não tem muito tempo para estar ali sabendo o que você pode levar ou não no dia da prova, o cursinho já vai fazer isso por você, vai te entregar esse conteúdo de uma forma simples. Além, é claro, das aulas, do material que ele vai fornecer. E por último, mas não menos importante, é acredite em você. Acredite que você é capaz de estar passando nessa prova. Você precisa ir para a prova se sentindo confiante. E como é que você vai ter essa confiança? É estudando, não tem outro jeito. Você tem que estudar porque o estudo vai te trazer confiança. Você vai ter mais certeza na hora de estar resolvendo as questões. Você vai se sentir mais seguro para estar marcando as alternativas. E essa segurança é fundamental, porque a prova da AB, ou até mesmo o concurso, o Enem, não é uma prova só para medir o nosso conhecimento. Ela é uma prova que também serve para analisar a nossa inteligência emocional, que é como que a gente vai lidar com o estresse, de ter várias regras, de estar numa sala com várias pessoas. Às vezes a temperatura não vai estar boa, às vezes vai ter um barulho externo que pode te incomodar. E aí você tem que saber lidar com isso. Mas como eu falei, o mais importante de fato é você estar estudando. É o estudo que vai te trazer confiança, que vai te deixar seguro. Você fazendo simulados também, você vai estar conseguindo medir o seu tempo, o seu desempenho. Então estudar é a chave, não tem para onde correr. Se você quer ser aprovado, você tem que estudar. E como eu falei no início do vídeo, comece a estudar o quanto antes. Não deixe para estudar quando você estiver no sétimo, no oitavo período. Comece a estudar agora, o quanto antes. E essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês. Eu quis trazer dicas da UAB porque foi a última prova grande que eu fiz. E também eu já entrei na faculdade, sabendo que no final eu ia ter que fazer a prova da UAB. Então eu levei a minha faculdade bem a sério. E eu acho que isso foi o que mais me ajudou a ser aprovada de primeira. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos que vão fazer a prova da UAB, que entraram na faculdade de Direito agora. A UAB não é uma prova muito difícil. É super possível você passar, você passar de primeira do nono período. Então não deixe de estudar e muito sucesso.